Pedro Chagas Freitas, conhecido autor de variados livros, atravessa uma fase mais difícil no campo pessoal. Benjamim, filho, foi diagnosticado com uma doença rara e crónica. Atualmente, precisa de um transplante de fígado. Agora que vivemos com ele o momento mais tenebroso que um pai e uma mãe podem viver, essa certeza é ainda maior. Torçam por ele, chegou a pedir o escritor, numa partilha onde avançava com esta necessidade de procura por dadores compatíveis. Pelo Instagram, Pedro Chagas Freitas continua a deixar os seus milhares de seguidores atualizados sobre o estado clínico da criança, aproveitando para agradecer o carinho que tem vindo a receber. Esta quinta-feira, 6 de junho, o escritor partilhou um novo ponto de situação. O vosso carinho dá-nos esperança. Já reunimos uma excelente base de possíveis dadores, começou por referir. Agora é tempo de escolher a melhor opção. Vamos acreditar que a espetacular equipa do pediátrico de Coimbra vai encontrar a resposta que desesperadamente procuramos. Continuou, pedindo ainda aos seguidores para não contactarem diretamente a unidade de saúde. Por fim, o autor continuou a pedir palavras de incentivo. Às vezes precisamos de palavras que nos tirem das lágrimas. Assumiu.